Música Orgulho e Paixão, capítulo 111, quinta-feira, 26 de julho. Susana garante que se vingará. Lídia dá esperanças para Randolfo. Aurélio sem vergonha do barão. Elisabetta comemora a notícia de jornal sobre Susana. Julieta humilha Susana. Ágata, Irônica, Alver Mariana e Brandão juntos. Fanny tira satisfações com Cecília. Susana obriga Darcy a acompanhá-la na compra de seu vestido de noiva. Julieta tenta se entender com o barão. Januário faz retrato dos clientes de Manuel. Ofélia exige que Lídia aceite o pedido de casamento de Randolfo. Lucino repreende Mariana e Brandão. Cecília confronta Josefine. Xavier implica com Mariana e Brandão. Ema leva Elisabetta até seu trabalho. Ernesto é chamado para lutar. Josefine reclama de Cecília para Edmundo e Fanny. Julieta enfrenta Lady Margarete. Elisabetta enfrenta Susana na loja de Ludmilla. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.